Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos aprender hoje São umas bolinhas, né? Uma trança poá E ela fica super bacana, o cabelo todo preso Ou você pode também fazer só até onde estiver embutindo o cabelo Não precisa completar aqui embaixo Fazer só uns dois gominhos em cima, na altura que você quiser Isso é você quem decide, tá bom? Então, gostando do vídeo, não esquece de dar o like aqui embaixo Você que quer participar da Hora do Beijo, mande o seu nome completo Mande a sua cidade, eu vou colocar na lista de espera Mas gente, tem que ficar de olho nos vídeos no sábado, né? Não adianta vir depois me perguntando Ai, cadê meu beijo? Ah, seu beijo já foi Mas eu não sei em qual vídeo que vai estar Não deixe de colocar seu nome aqui embaixo Porque pode demorar um pouco que a lista tá grande Mas seu nome vai aparecer no vídeo, tá bom? E não sai daí não que eu volto já já pra te ensinar Gente, hoje é a Aurora que vai trabalhar comigo Eu peguei aqui, no alto da sobrancelha Uma faixa generosa de cabelo Trouxe tudo aqui atrás, tá vendo? Peiteia tudo direitinho Que trança, quanto mais caprichado, mais bonito fica E aqui eu vou repartir em dois Dois pedaços que eu vou trabalhar Fixos Então, essas partes aqui serão fixas Elas vão trabalhar comigo até o final da trança Agora, eu vou puxar mechas lá da frente Sempre penteando bem O que que eu faço? Essa mecha que eu puxei aqui da direita Eu vou passar em cima da primeira fixa Embaixo da segunda fixa Ela vai ficar assim mesmo na horizontal Então, eu tenho duas mechas na vertical E uma mecha na horizontal Essa mecha da horizontal que eu puxei lá da direita Eu vou ajuntar com uma outra mecha Que eu tô puxando aqui da esquerda Igualzinho eu fiz aqui E eu vou voltar O contrário do que eu vim Agora eu passo por cima Da fixa da esquerda E por baixo da fixa da direita Pronto Então, eu tenho as duas fixas Eu puxei uma da direita Que eu entrelacei por cima e por baixo Puxei uma da esquerda Que eu ajuntei com a da direita E voltei a entrelaçar por cima e por baixo Agora, eu vou pegar novamente a da direita Uma mecha da direita Que eu vou juntar com essa daqui E voltar por cima e por baixo E assim eu vou fazendo Eu vou juntando as mechas E entrelaçando por cima e por baixo Eu vou embutindo a mecha aqui E vou passando aqui E vou voltar agora Por cima da primeira fixa Por baixo da segunda fixa Sobe aqui E vamos segurando Vou embutir a mecha lá do lado esquerdo Ajuntei tudo Segurei bem firme E vou voltar Por cima E por baixo E vou fazendo assim De um lado do outro Até a altura que eu quiser Eu posso fazer o cabelo todo Do jeito que eu fiz essa daqui Faz na altura que você quiser Embutir cabelo na mecha As duas fixas Continuam aqui E agora É trançar por cima E por baixo É trançar por cima Aqui, como acabou, eu não tenho mais nada pra embutir, eu vou só passar as mechas da mesma forma que eu tenho feito por cima, por baixo, indo e voltando. E deixando ela sempre assim na horizontal. Então, aqui, ó, vou voltar na mecha fixa por cima e por baixo, mantendo aqui na horizontal. Faço isso até terminar a mecha que eu tô indo e voltando. Terminei aqui, passo o elástico de silicone e coloco o adorno que eu quiser aqui pra cobrir o elástico. Agora eu vou ir ajeitando essas bolotinhas, não a parte que foi embutida, a gente vai puxar só essas argolinhas assim pra ficar tudo estufadinho, bonitinho assim, tá? Enquanto eu faço isso, eu vou mandar beijo. O beijo de hoje vai para Calier Borges, que tá praticando nas amigas da escola. Muito legal. Pra Jessie Alves, ela é de Bacabal, no Maranhão. Daphne e Diana são do Rio Grande do Norte, um beijo, meninas. E a Kathleen Buarque, de 13 anos. Pessoal, um beijo, meninas. Super beijão pra vocês. Muito obrigada pela participação. Pra você que tá chegando agora, configure o canal aí pra receber todo sábado um vídeo novo. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Eu agradeço muito você assistir. Obrigada. Um super beijão. E até a próxima.